presidente bolsonaro vota na zona eleitoral na vila militar se forem eleições limpas sem problema que vença o melhor diz bolsonaro antes do voto hoje pela manhã 10 horas e 4 minutos rádio estação imprensa parcerias oficiais rádio câmara rádio senado portal uol portal metrópolis portal g1 junto com a gente canal estação imprensa no youtube muito obrigado pela audiência estamos ao vivo neste domingo dia de eleições 2022 2 de outubro 2022 o presidente jair bolsonaro votou na manhã neste domingo em zona eleitoral na vila militar ao chegar na sessão às 8h50 o presidente afirmou que o que vale é o data povo numa rápida fala aos jornalistas antes de entrar na escola municipal rosa da fonseca na vila militar bolsonaro também criticou a imprensa pois disse que ele foi muito bem recebido no brasil mas que não viu isso na imprensa o que importa é o data povo se for eleições limpas sem problema que vença o melhor na saída bolsonaro foi indagado novamente sobre as eleições ele repetiu que o que vale é o data povo bolsonaro disse ainda que eleições limpas tem que ser respeitadas e afirma que vai decidir hoje as eleições é o povo estou confiante pelo que eu estou vendo acho que no japão já vencemos afirma ele o presidente encerrou a entrevista ao ser perguntado se respeitará o resultado do pleito apesar de ter falado por poucos minutos com a imprensa na entrada e na saída da zona eleitoral na vila militar o presidente jair bolsonaro do pl se irritou com a equipe de imprensa argentina do canal c5n jornalista diego iglesias tentou por duas vezes perguntar ao presidente se ele reconheceria os resultados das urnas em caso de derrota mas bolsonaro apenas perguntou de que país ele era e evitou a resposta instante depois ainda enquanto o presidente falava com os jornalistas o cinegrafista da mesma emissora argentina c5n gritou para que iglesias se atentasse ao microfone nesse momento que bolsonaro se desenrolou ou melhor se descontrolou vai falar do seu país cara disse bolsonaro rispidamente interrompendo a fala que fazia sobre medidas econômicas do seu governo depois bolsonaro retornou ao discurso de elogios ao seu governo antes de voltar o presidente jair bolsonaro parou para tomar um café dentro da vila militar zona oeste do rio onde fica na sua zona eleitoral do lado de fora do local de votação do presidente a escola municipal rosa da fonseca é um grupo com mais de 20 apoiadores estava reunido com bandeiras e camisas do brasil aguardando o chefe do executivo a agenda oficial do presidente não foi divulgada mas a expectativa é que ele vá para o aeroporto do campo dos afonsos também na área militar e foi de volta para Brasília onde acompanhará a apuração dos votos neste domingo segundo as pesquisas eleitorais de sábado a eleição poderá ser encerrada neste domingo com o candidato lula do pt marcando 51 por cento ou 50 dos votos válidos contra 37 e 36 para bolsonaro os números foram levantados e respectiva de forma respectiva pelo ibope e pela data folha contestação das urnas as quatro melhor a quatro dias ali das eleições 10 horas e 8 minutos pessoal a gente tá fazendo uma transmissão ao vivo então dessa interrupção é justamente para que não haja falhas tá bom infelizmente nós estamos tendo falha em Brasília com a rádio Senado e Câmara eu já reclamei mas eu não sei se der o retorno ainda para nós então o nosso trabalho aqui ele está sendo feito de uma forma mais é produção própria e dá mais resultado a gente não sai do ar é mais importante tá bom bom a quatro dias da eleição o PL partido do presidente Jair Bolsonaro divulgou um relatório que contestava a segurança do sistema eleitoral do país documento de duas páginas foi preparado no momento em que o presidente levou o tom das críticas ao tribunal superior eleitoral o tse e tem reforçado e questionamentos sem qualquer prova sobre as únicas eletrônicas bolsonaro tem indicado que caso não vença deve contestar o resultado da votação em uma live no início do mês Bolsonaro mais uma vez questionou a lisura das eleições durante a transmissão o chefe do executivo afirmou que não seria possível o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT seu principal adversário na corrida pelo Palácio do Planalto ganhar em eleições limpas alguém acha que o Lula vai ganhar eleição perguntei ele alguns aqui o data folha por exemplo e pode ganhar no primeiro turno segundo ele falando o instituto data folha alguém acredita que numa eleição limpa o Lula ganha olha o que o Lula fez afirmou bolsonaro aí está então nós falamos do candidato Lula no bloco anterior e agora do presidente bolsonaro que também é candidato à reeleição rádio estação imprensa nós fazemos questão de dizer para você que o nosso jornalismo é isento nós não temos aqui né marca nenhuma candidato nenhum e vocês sabem disso então aqui o jornalismo é sério é isento aqui a notícia ela vem e a gente passa para você jornalismo comentado também muito obrigado talvez por isso a gente está tendo uma audiência espetacular em toda a rede rádio estação imprensa estação imprensa no youtube e todas as redes sociais ligeirindo rádio rede ligeirindo rádio um grande forte abraço e até daqui a pouquinho hoje estaremos estamos e estaremos ao vivo durante todo o dia já estivemos no interior pela madrugada já voltamos na cidade de Jacareí voltamos aqui nos estúdios estamos em São Paulo 10 horas e 11 minutos a informação está aqui participe 0 operadora 11 o nosso whatsapp 976253637 e aí